É L de Gaen Adrenalina de chamar o grau Impressiona geral na moral Seja por diversão, seja profissional Já virou bicho em várias cidades Mas só quem gosta na sinceridade Mas os de verdade E vai sentir o vento batendo no rosto Da roda pra cima chamar a moral Grau, grau, grau Se tiver na garupa não vai passar mal Grau, grau, grau Se tiver na garupa não vai passar mal Grau, grau, grau Tem, 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 tem muitos que são criticados Caiu, levanta, seja esforçado Foi apenas um ralo Joga a roda pro alto O estado de São Paulo Os loucos apaixonados Os loucos apaixonados E vai sentir o vento batendo no rosto Da roda pra cima chamar a moral Grau, grau, grau Se tiver na garupa não vai passar mal Grau, grau, grau Se tiver na garupa não vai passar mal Grau, grau Grau, grau Vem, vem na bota Vem, vem na bota Bota pra acelerar que na fuga nó desenrola Vem, vem na bota Vem, vem na bota Só moleque zica que dá fuga até na rota Vem, vem na bota Vem, vem na bota Bota pra acelerar que na fuga nó desenrola Vem, vem na bota Vem, vem na bota É o Mike, que música nova Só moleque zica sem fuga Essa vai me acompanhar Bota o capa pra cê te apertar o cinto O bonde gosta de acelerar Vai passar na quebra Olha o foguete, pico só sente Vem, vem na bota Passa no pancass, tirei de giro Homem de farda, vem embaçar Essa vilão tá treinado na rua Maloqueiro na tu conhece a quebrada Então pode vir na bota Tô fuga dando risada É o piloto que tá no vocal Tu tá ligado que é música nova DJ teta e solta pedrada Manda eles vir na bota Vem, vem na bota Vem, vem na bota Bota pra acelerar que na fuga nó desenrola Vem, vem na bota Vem, vem na bota Só moleque zica que na fuga desenrola Manda um salve pra todas quebradas É o piloto na pura humildade Manda um salve lá pro Valo Velho Dom José, Ingo das Artes Só termina e demora e jardim sinira Mutirão, sol savério Água funda, Coab, Vila Fundão Vasquinho, Parque Fernanda Odete, Santo Eduardo Campo limpo, Aflamego Santa na Vila do Sapo É só maloqueiro nato Que estrava os palavreado É o piloto, tá na voz E tá voltando pesado Vai A NJPAD Aberta o cinto Porque quem tá no controle do país Tá ligado, piloto A NJPAD